Foi registrada em Governador Valadares, um motociclista de 29 anos, ele morreu depois de perder o controle da direção da moto, cair e bater a cabeça em um poste. O motivo da queda, a gente vai descobrir com o Ivan Duarte. Já se sabe o que aconteceu aí, Ivan? Ô Nico, é uma situação delicada, viu? No boletim de ocorrência, a polícia militar ouviu uma testemunha que diz que viu a vítima, né? Manusear o celular enquanto trafegava em baixa velocidade. O caso aconteceu aqui em Governador Valadares, foi na Avenida Moacir Paleta. Segundo as informações do BO, o piloto se desequilibrou e colidiu também contra um poste de energia elétrica. Jorzenberg Mercês Rosa foi socorrido desacordado ao hospital municipal e morreu ao dar entrada na unidade. Ele é natural da Bahia. A moto e os pertences da vítima também foram entregues a uma pessoa da família. Agora, a polícia civil vai fazer uma apuração como de praxe para descobrir se realmente foi isso que aconteceu nessa questão do rapaz estar manuseando o telefone enquanto trafegava com a motocicleta pela Avenida Moacir Paleta, Nico. É um perigo isso, né? É um perigo isso, né? É distração, né? Claro, a pessoa já perde a própria vida num acidente assim, né? Depois de a gente ficar falando, a coisa tá chata, mas fica como orientação, né? Um segundo ali, décimos, frações de segundo, a pessoa perde o controle do veículo, né? Ainda mais na Moacir Paleta, que é uma pista importante que liga o centro de Valadares, né? Até a região, passando pelo bairro São Pedro, até sair lá na variante da BR. Então, assim, é uma avenida que funciona também como a mão de uma rodovia, né? É, muito, muito trânsito, trânsito intenso ali. Todo cuidado ainda será pouco.